Catálogo da exposição virtual Feigalstrover Interfaces, audiodescrição O presente catálogo tem 52 páginas contendo fotos da artista e de obras. Ao todo, 5 fotos de Feigal, 36 gravuras, 2 aquarelas e 2 matrizes de gravuras, entremeadas por textos que informam e explicam sobre a exposição, a artista e a feitura das obras. Entre as gravuras, há 14 serigrafias, 7 calcografias, 8 xilografias e 7 litografias, que são técnicas de impressão, todas com a legenda na margem inferior à direita. A serigrafia tem como matriz um tecido de nylon ou seda esticada em um bastidor. A calcografura ou calcografia é a gravação sobre uma matriz de metal. A xilografura ou xilografia é a gravação em relevo sobre uma matriz de madeira. A litografura ou litografia é o desenho feito em uma pedra calcária. Matriz é o suporte no qual a artista cria a obra, a partir da qual são feitas as impressões que resultam no trabalho artístico. No final, há ainda um glossário com a explicação de cada técnica de gravura. No canto superior direito, das páginas 2 a 52, em quatro linhas, na cor vinho, exposição virtual Feiglstrover, interfaces. Todas as páginas contêm fundo com marcas d'água de obras da artista. Em páginas com textos, a marca d'água é cinza clara. Nas outras, quando existe apenas a obra, a marca d'água é da própria obra, colorida ou cinza e branco, integral ou parcial. Capa, audiodescrição, foto de Faga em preto e branco, tendo como fundo uma serigrafia colorida de autoria dela. A artista está à esquerda, de pé, com as mãos apoiadas sobre um bloco de madeira desenhado e entintado, em cima de uma mesa. Ela é uma mulher branca, magra, tem cabelos escuros e curtos, pouco volumosos, rosto oval, sobrancelhas delineadas, olhos amendoados e boca carnuda. Ela usa vental claro sobre a roupa, transpassado e amarrado atrás. A serigrafia é composta por três faixas verticais, nas cores vinho e laranja. À esquerda, uma faixa estreita, vinho, depois outra na cor laranja, mais larga que a anterior, e à terceira, vinho, ainda mais larga. Sobre as três faixas centrais, há traços alaranjados, bejes e azuis mesclados com verde pontiagudos. Na faixa vinho mais estreita, os traços alaranjados estão na parte superior. Na faixa alaranjada, há traços bejes. Na faixa vinho mais larga, os traços se concentram na metade inferior. Primeiro, alguns traços rajados alaranjados, e mais abaixo, formas azuis e verdes, entremeadas por pontilhados alaranjados. Há uma faixa vermelha horizontal, na margem inferior. No quadrante superior direito, escrito na cor laranja, exposição virtual, Faiga Ostrover. E em azul, interfaces. Página 2. Áudio descrição. Foto em preto e branco, vertical, de Faiga aos 38 anos, levantando uma folha de papel. Ela é branca, magra, tem cabelos escuros e curtos, pouco volumosos, rosto oval, sobrancelhas delineadas, olhos amendoados, nariz afilado e boca carnuda. Usa vental claro, com manchas escuras, sobre blusa escura de mangas longas, arregaçadas até os cotovelos. A artista está à frente de uma mesa e levanta a parte de um papel. Abaixo dele, apoiado na mesa, há uma matriz escura de fina espessura. À esquerda, quatro gravuras penduradas na parede. Quem foi? Faiga Ostrover. Faiga Ostrover foi uma importante artista nascida na cidade de Lodz, na Polônia, em 1920. Chegou no Rio de Janeiro nos anos 1934 e naturalizou-se brasileira. Em 1946, ingressou na Fundação Getúlio Vargas, estudou xilogravura com Axel Leskoschak e gravura em metal com Carlos Oswald. Ela trabalhou como gravadora, pintora, teórica da arte e educadora. Atuou como professora no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 1956 a 1972, no Spillman College, em Atlanta, na Slade School, na Universidade de Londres e em diversos cursos de pós-graduação no Brasil. Faiga foi uma grande defensora da divulgação e democratização da arte. Desenvolveu cursos e proferiu palestras no Brasil e no exterior. Como artista, foi várias vezes premiada. Em 1972, foi agraciada com a Ordem do Rio Branco. Em 1998, recebeu o Prêmio de Mérito Cultural. E no ano de 1999, o Grande Prêmio de Artes Plásticas do Ministério da Cultura. Seu legado artístico é composto também por ilustrações que habitaram páginas de livros de autores importantes, como O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, e Histórias Incompletas, de Graciliano Ramos. Como teórica, Faiga também foi autora de livros relacionados à arte e à educação, Criatividade e Processos de Criação, Universos da Arte, Acasos e Criação Artística, A Sensibilidade do Intelecto, A Grandeza Humana, Cinco Séculos, Cinco Gênios da Arte. Suas obras são reconhecidas como Patrimônio Artístico Cultural. Página 3. Audiodescrição. 74-13, Serigrafia sobre papel, 1974, 45,2 x 30,8 cm. Gravura usada na capa do catálogo. Serigrafia com cinco faixas verticais, nas cores laranja e vinho, com margens brancas. À esquerda, uma faixa estreita, beige, ao lado, uma faixa vinho, um pouco mais larga. Depois, uma faixa na cor laranja, mais larga que a anterior. Uma vinho ainda mais larga, e após, outra, beige, estreita. Sobre as três faixas centrais, há traços alaranjados, beiges e azuis mesclados com verde, pontiagudos. Na faixa vinho mais estreita, os traços alaranjados estão na parte superior. Na faixa alaranjada, há um traço beige, contínuo, em zigue-zague, de cima a baixo. Na faixa vinho mais larga, os traços se concentram na metade inferior. Primeiro, alguns traços rajados, alaranjados, e mais abaixo, formas azuis e verdes, entre traços leves e alaranjados. Uma faixa vermelha horizontal se sobressai na margem inferior da gravura, sobre as faixas vinho. Na margem inferior, à esquerda, em manuscrito 108 barra 110, e à direita, a assinatura, Ostrover 74. Página 4. Audiodescrição. Manhã. Álbum Caminho. Serigrafia. 1974. 51 por 36,5 centímetros. Gravura vertical em azul claro, lilás, preto, marrom, roxo e rosa. A partir da esquerda, mais da metade da imagem é azul clara, e na metade inferior, expande-se até o canto direito. Nos dois terços inferiores da área azul, há formas pontilhadas e rajadas em lilás e marrom. À direita, de cima a baixo, há uma forma semelhante à cordilheira as pontiagudas, vistas de lado, com camadas em cores diferentes. Primeiro, uma forma irregular lilás, com pontas. Colada a ela, uma forma preta e pontilhada. Depois, um sombreado roxo, seguido por um roxo mais claro, até revelar pequenas manchas cor-de-rosa na lateral à direita. Da forma preta, partem traços pretos e finos em diagonal, superpostos, até a lateral à direita da imagem. A gravura é contornada por uma faixa estreita cinza clara, e é moldurada por margens brancas. Na faixa inferior, cinza clara, à esquerda, em manuscrito, P.A., prova artista, ao centro, 2, manhã, e à direita, a assinatura. Ostrover 74. P.A. 5. Áudio descrição. 74-11, serigrafia sobre papel, 1974, 45 por 30,5 centímetros. Gravura vertical de fundo bege, com formas superpostas em bege, laranja, amarela, roxo, azul e rosa. Há um círculo ao centro na cor laranja, com a metade esquerda mais escura. Do canto superior direito, parte uma curva em arco, também em laranja, que atravessa o círculo e termina um pouco acima do canto inferior direito. Há traços roxos em formato de serpentina em zigue-zague, que começam na parte superior da pintura, passam sobre o traço em arco, sobre o círculo, e seguem em curva na borda inferior da imagem, até um pouco acima do canto inferior esquerdo. Os traços roxos têm partes largas e outras finas, principalmente sobre o círculo, e abaixo dele há respingos roxos da tinta. Tem umas manchas cor-de-rosa próximas à extremidade superior do traço roxo, à esquerda, e logo abaixo do círculo à direita. Próximo à parte inferior do arco, há respingos na cor laranja e roxo. Na borda inferior, há uma faixa horizontal, amarela clara, falhada. Ao longo da lateral à direita, tem uma faixa azul clara, estreita, ligeiramente irregular. A gravura tem margens brancas. Na margem inferior, à esquerda, em manuscrito, 122 barra 150, e à direita, a assinatura. Ostrover 74. Página 6. Audio descrição. Noite, álbum, caminho, serigrafia, 1974, 51, por 36,5 centímetros. Gravura vertical, em tons de azul, com detalhes em branco e verde escuro. Em toda a extensão da borda superior, há uma faixa azul clara estreita. Abaixo, há uma faixa azul escura, um pouco mais larga. E a seguir, outra área em azul vívido, até a borda inferior da imagem, equivalente a 4 quintos da imagem. À esquerda, sobre as faixas azul clara e azul escura, há uma concentração de manchas brancas irregulares, tracejadas e pontilhadas. Na parte superior da área azul vívido, há duas faixas estreitas e falhadas, juntas de um lado a outro da gravura. A de cima, branca, e a de baixo, azul escura. Mais abaixo, há duas faixas azuis sombreadas. A primeira alonga-se quase até a lateral à direita, e a outra alonga-se até o centro. À esquerda, a partir das faixas azuis sombreadas, há formas em azul escuro e verde escuro, desiguais e onduladas, com saliências pontiagudas que se expandem por toda a metade inferior. Na borda inferior à direita, há uma faixa azul escura, estreita e falhada, com pontilhados de brancos superpostos. A gravura tem margens brancas. Na margem inferior, em manuscrito, ao centro, noite, e à direita, a assinatura, Ostrover. Página 7. Áudio descrição. Faiga em seu ateliê, Rio de Janeiro, 1958. Foto horizontal em preto e branco, de Faiga aos 38 anos, com um rolo de entintar a matriz. Ela é branca, magra, tem cabelos escuros, curtos e lisos, rosto oval, sobrancelhas delineadas, olhos amendoados, nariz afilado e boca carnuda. Usa um avental claro sobre camisa branca de mangas arregaçadas até acima do cotovelo. A artista está à direita, o corpo ligeiramente em perfil e olha para a frente com semblante sério. Ela segura o rolo nas mãos, apoiado na mesa, que está coberta por papéis e dois objetos retangulares. Ao fundo, uma estante com livros. Contribuições de Faiga Ostrover. Durante sua trajetória, Faiga Ostrover trouxe diversas contribuições significativas para o campo da arte e da arte-educação, em especial no Brasil, onde viveu a maior parte de sua vida. Dentre estas contribuições, podemos destacar o fato de que Faiga preocupava-se com a democratização da arte, não apenas sob a forma de aquisição de obras, mas sim como fonte de formação pessoal, no sentido do desenvolvimento da capacidade de ler e entender a linguagem artística e expressar-se através das capacidades criativas inerentes ao ser humano. Como professora, atuou constantemente nessa direção, dando cursos não somente em instituições especializadas, mas também em ambientes de trabalho, como fábricas, experiência sobre a qual é possível ler a respeito em seu livro, Universos da Arte, por exemplo. Isso nos leva ao fato de que a obra de Faiga não é composta apenas por suas inúmeras gravuras, pinturas, desenhos. Faiga nos legou seis livros que tratam dos temas ligados à criatividade e ao ensino da arte de maneira bastante profunda e minuciosa, além de inúmeros artigos. Seus escritos continuam importantíssimos para a formação de professores, estudantes e artistas. Página 8. Audio descrição. 2103. Serigrafia sobre papel. 2001. 70,2 por 51,6 centímetros. Gravura vertical com um grande retângulo bege com faixas azul claras finas nas laterais direita e esquerda e detalhes em marrom, azul, preto e roxo. Ao redor das bordas do retângulo há um fundo manchado de bege, preto, azul e roxo. O retângulo bege tem uma faixa larga marrom, vertical à direita. superpostos a faixa marrom dois grandes círculos, um bege acima e outro marrom sombreado abaixo. A partir do canto superior à esquerda há manchas de tinta roxa com traços ondulados, falhados e respingados em zigue-zague, que descem paralelas à lateral até a metade da imagem e se alargam pela metade inferior da gravura. O fundo é bege mesclado de branco e preto à esquerda, de azul, branco e roxo à direita e de preto, azul, branco e roxo acima e abaixo. A gravura tem margens brancas. Página 9 Áudio descrição 2106 Serigrafia sobre papel 2001 90,5 por 58 centímetros Gravura vertical em tons de azul, verde, branco, amarelo e roxo. De cima para baixo, uma área azul com nuances esverdeadas equivalentes a um quarto da gravura. Abaixo, uma faixa verde ondulada fina e irregular mesclada com pequenas formas roxas e amarelas à direita. Depois, uma faixa horizontal larga a branca como uma grande nuvem com formas arredondadas no limite superior correspondente a quase metade da imagem. Sobre essa faixa há dois traços centralizados um branco côncavo acima e outro amarelo convexo abaixo próximos. Abaixo da área branca é uma faixa verde com limite superior e regular e abaixo dela uma estreita faixa verde clara. No último quarto da imagem uma faixa em degradê que vai do branco a tons de azul claro e de azul mais escuro. Na metade inferior da gravura abaixo da linha convexa amarela há duas formas roxas falhadas semelhantes a imensas asas superpostas à parte inferior da área branca às faixas verdes e à parte superior da faixa em degradê. A gravura é contornada por um traço fino amarelo e tem margens brancas. Página 10 Audiodescrição 8413 Serigrafia sobre papel 1984 42,1 por 58,1 centímetros Gravura em tons predominantes de cinza marrom e vermelho contornada por um risco preto e com margens brancas. A imagem apresenta duas nuances de cinza que abrangem dois terços da composição. Sobre a parte superior cinza mais claro uma forma em arco branca estende-se de um lado a outro. Na parte central cinza escuro há rabiscos brancos de um lado a outro. À esquerda há pequenos traços na cor vinho na vertical e à direita uma concentração de traços pretos alongados e finos como folhas voando ao vento. Na parte inferior da gravura formas onduladas mescladas nas cores vinho vermelho e preto lembram ondas em movimento. À esquerda uma onda maior na cor vinho falhada aproxima-se dos traços brancos. Na margem inferior à esquerda em manuscrito a numeração 86 barra 199 ao centro dia e à direita a assinatura Ostrover 1984. Você sabe como funciona a produção da serigrafia? A matriz da serigrafia é uma tela normalmente de nylon ou poliéster. No processo de gravação a tela é esticada em um bastidor geralmente de madeira. Depois a matriz é pintada com uma emulsão de fotossensível. O fotolito a imagem que pretende se imprimir é posicionada sobre a matriz para essa então ser posta em uma mesa de luz. Como a tela está pintada com uma solução fotossensível a luz faz com que as partes claras da imagem por onde a luz passará seja impermeabilizada pelo endurecimento da solução enquanto as partes escuras não receberão a luz. Essas partes da matriz ficarão livres para a passagem da tinta. Depois de pronta a matriz a impressão é realizada com a ajuda de uma espécie de espátula rodo. A tinta é distribuída pela matriz imprimindo seu conteúdo no material desejado. Essa técnica possibilita a impressão em uma grande variedade de materiais como papel, plástico, tecido, etc. Gravura vertical nas cores beige, azul-piscina, vermelha, roxa com margens brancas. Centralizada na vertical, uma grande área plana beige com três faixas estreitas em cada lateral, sendo as faixas externas azul-piscina, as do meio vermelhas e as internas roxas. Uma grande forma roxa com falhas, partes vazadas e saliências superpõem-se à área beige a partir do alto em ligeiro declive até o canto inferior direito. Sobre as faixas laterais alguns traços finos com ramificações em azul-piscina e roxo à esquerda e roxos à direita. Página 12 Áudio-descrição Faiga em seu ateliê Flamengo, Rio de Janeiro, 1982 Foto colorida horizontal de Faiga aos 62 anos desvelando uma impressão que está sobre uma matriz entintada. Ela está de perfil para a direita, é branca, magra, tem cabelos escuros e lisos acima dos ombros, rosto oval, sobrancelhas delineadas, olhos amendoados, nariz afilado e boca carnuda. Usa vental escuro sobre blusa clara de mangas longas arregaçadas até o cotovelo. A artista está à frente de uma mesa, levanta um papel com manchas alaranjadas e abaixo dele sobre a mesa há uma matriz de fina espessura entintada. Em cima da mesa há uma espátula, uns óculos de grau e outros objetos. À direita, uma parede coberta por muitas gravuras penduradas. Trabalhos de Faiga Ostrover Os primeiros trabalhos de Faiga eram figurativos e de marcado cunho social. Com o passar dos anos, a artista voltou-se para o abstracionismo na busca de maior liberdade da ação expressiva, equilibrando razão e sensibilidade. O crítico de arte e poeta Ferreira Goulart comenta em seu livro Arte Contemporânea que o caminho percorrido por Faiga é parte fundamental da moderna gravura brasileira, sendo suas obras uma das mais significativas da gravura contemporânea. Página 13 Áudiodescrição Dia Álbum Caminho Serigrafia 1974 51 por 36,5 cm Gravura vertical nas cores laranja, amarela, marrom e bege Ao fundo uma área alaranjada que ocupa dois terços da imagem a partir da borda superior e uma faixa bege horizontal que ocupa a área inferior restante. Na junção das duas áreas à direita há uma forma circular amarela. Uma faixa horizontal bege falhada superpõe-se a área laranja e a metade superior do círculo amarelo de uma lateral a outra da imagem. Na metade inferior da imagem uma forma marrom ramificada com curvas e partes vazadas superpõe-se a área laranja ao círculo e a metade esquerda da faixa bege. A partir do canto superior esquerdo há superposições de traços verticais bege curtos e descontínuos em toda a extensão da borda superior. Ao redor da impressão há uma faixa estreita cinza clara e em continuidade a faixa estreita cinza clara margens brancas na borda inferior à esquerda em manuscrito prova ao centro o título dia e à direita a assinatura Ostrover 74 O homem cria não apenas porque quer ou porque gosta e sim porque precisa ele só pode crescer enquanto ser humano coerentemente ordenando dando forma criando Feig Ostrover no livro Criatividade e Processos de Criação Página 14 Audiodescrição Tarde Álbum Caminho Serigrafia 1974 51 por 36,5 cm Gravura vertical predominantemente rosa-choque com superposição de formas em tons rosa vermelho laranja bege e marrom O fundo rosa-claro é superposto por uma forma rosa-choque que tem curvas irregulares na lateral à direita e na borda inferior Na parte central mais à esquerda a partir da borda superior uma faixa vermelha ovalada vertical vai até um pouco abaixo da metade da gravura Formas pequenas e regulares fragmentadas curvas e pontiagudas a maior parte bege e outras amarronzadas estão superpostas à faixa vermelha espalhadas pela área rosa a maioria direita À esquerda ao lado da faixa vermelha há uma faixa alaranjada estreita falhada pontilhada e descontinuada que desce até o canto inferior esquerdo na metade superior à esquerda há pequenas manchas alaranjadas e abaixo delas no limite com a margem há uma faixa vermelha estreita e comprida mas fina próxima ao canto inferior A gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda em manuscrito PA prova de artista ao centro o título tarde e à direita a assinatura Ostrover 74 Página 15 áudiodescrição 2105 serigrafia sobre papel 2001 45 por 31 centímetros gravura vertical em roxo lilás laranja marrom e rosa escuro superpostas a imagem é composta por uma forma arredondada na parte central e formas curvas e com saliências superpostas e mescladas entre si que dão ideia de relevo com partes fragmentadas à esquerda sobressai-se uma forma fragmentada roxa com traços lilás finos semelhantes a rachaduras à direita uma forma fragmentada rosa escura com traços alaranjados também como rachaduras em parte superposta à forma arredondada na parte superior acima das formas fragmentadas há uma mancha irregular laranja e marrom em diagonal a partir do canto esquerdo e à direita uma área lilás na borda inferior à esquerda há uma forma irregular roxa escura triangular pontilhada de roxo mais claro à direita há uma mancha rosa escura sombreada a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda em manuscrito a numeração 2 barra 25 e à direita a assinatura Ostrover página 16 áudio áudio descrição aurora álbum caminho serigrafia 1974 51 por 37 centímetros gravura vertical nas cores cinza laranja marrom bege e azul claro a imagem tem fundo cinza e uma faixa azul clara na lateral à direita há um arco marrom que parte da margem superior direita passa pelo centro e desce até a margem inferior direita um pouco acima do canto que se afina até virar um traço sobre o arco centralizadas há formas tracejadas marrom à esquerda bege abaixo e alaranjada à direita os traços são paralelos e em diagonal ao lado dos traços alaranjados na parte esquerda superior e à direita há manchas alaranjadas sobrepostas a manchas cor de rosa na parte superior à esquerda tem três manchas pequenas alaranjadas e outras três cor de rosa na borda inferior há uma faixa superposta bege manchada e falhada que deixa entrever partes do fundo cinza a gravura contornada por estreita faixa cinza clara tem margens beiges na borda inferior à esquerda sobre a faixa estreita em manuscrito prova de artista ao centro o título a aurora e à direita a assinatura ostrover 74 página 17 o que foi o projeto faiga ostrover interfaces o projeto de ensino pesquisa e extensão faiga ostrover interfaces teve início em 2019 quando o departamento de artes da universidade federal de pernambuco iniciou as tratativas para recebimento de 40 gravuras e cinco matrizes da artista faga ostrover em comemoração ao centenário de seu nascimento desde então o grupo docente dos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais elaborou propostas para a democratização do acesso a este patrimônio artístico-cultural que iniciariam em 2020 diante das ações de enfrentamento à pandemia provocada pela covid-19 todos os objetivos metas e atividades previstas foram repensadas e readequadas ao âmbito virtual por isso o projeto faiga ostrover interfaces apresenta caráter estritamente virtual e foi desenvolvido entre agosto e novembro de 2020 é um projeto com três ações específicas um qualificação profissional e formação pedagógica de um grupo de oito estudantes de graduação em artes visuais da UFPE dois proposição de um curso de extensão virtual para 50 participantes oriundos da comunidade acadêmica da UFPE e três exposição virtual das obras doadas de Feigalstrover por meio das redes sociais o principal objetivo do projeto é ampliar e democratizar o acesso ao patrimônio artístico-cultural de Feigalstrover os objetivos específicos foram qualificar um grupo de oito estudantes da graduação em artes visuais para questões relacionadas aos processos de criação em artes visuais contribuir para a formação pedagógica de um grupo de oito estudantes em relação às práticas artísticos pedagógicas em âmbitos educativos planejar elaborar e executar um curso de extensão virtual de 20 horas para 50 participantes oriundos da comunidade acadêmica da UFPE versando sobre arte e educação conhecer e ler a obra Criatividade e Processos de Criação de Feigalstrover expor virtualmente o acervo da UFPE de Feigalstrover por meio das redes sociais Instagram e Facebook Página 18 Audiodescrição 8411 Serigrafia sobre papel 1984 58 por 42 centímetros Gravura vertical em azul bege branco e roxo da esquerda para a direita há três faixas verticais uma roxa estreita uma bege e larga e outra roxa escura da mesma largura da bege À esquerda no alto há uma faixa vertical pequena e falhada com traços escuros como se fosse uma rachadura Próxima à lateral superior no limite entre a segunda e a terceira faixa há uma forma branca vertical com pequenos traços e áreas com menos tinta que se alonga até a metade da imagem em continuidade a forma branca a outra forma em azul e roxo escuro irregular e pequena com pontas À direita há uma saliência bege ligeiramente curva e pontuda em diagonal ascendente sobreposta à faixa roxa escura Da margem inferior esquerda até a saliência bege há um traço largo branco irregular com cortes em ligeira diagonal Mais abaixo há outras duas formas azuis contornadas de roxo escuro e regulares uma abaixo da outra até uma mancha roxa escura estreita na borda inferior Na metade inferior da faixa roxa escura há traços bejes finos um reto e outros curvados e em diagonal que vão até a borda inferior da gravura A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda em manuscrito a numeração 176 barra 199 e à direita a assinatura Ostrover 1984 Página 19 Áudio Descrição 2104 Serigrafia sobre papel 2001 44,8 por 30,8 centímetros Gravura vertical laranja marrom rosa roxo e cinza O fundo da imagem é composto por quatro faixas verticais duas delas estreitas cinza claras nas laterais e duas largas ao meio A da esquerda laranja na parte superior no primeiro terço da imagem e marrom na parte restante e a da direita cinza clara na parte superior no primeiro terço da imagem e cinza escura no restante Superposta as duas faixas do meio na interseção das cores laranja marrom cinza clara e cinza escura há uma forma circular na cor rosa com inúmeros fios interligados semelhante a uma teia de aranha Há um arco roxo com traços que se inicia na interseção das cores laranja e marrom da faixa na borda da forma circular rosa passa pela faixa estreita cinza clara e termina mais abaixo no limite com a faixa cinza escura na borda inferior esquerda há duas formas roxas estreitas e onduladas em ligeira diagonal descendente semelhantes a serpentinas a partir da faixa estreita cinza clara sobre a faixa marrom e com dois pequenos traços sobre a faixa cinza escura a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda a numeração da gravura 1 barra 25 e à direita a assinatura Ostrover 2001 Página 20 Áudiodescrição Menino sentado Água forte sobre papel 1950 14,5 por 14,7 centímetros Gravura preta e branca quadrada feita com riscos pretos de um homem sentado no chão Ele é branco careca tem olhos fundos e inclina a cabeça levemente para baixo O braço esquerdo abraça o joelho esquerdo dobrado ao corpo e as mãos se entrelaçam à frente do corpo A perna direita está dobrada aberta apoiada no chão O fundo é escuro Você sabia que calcogravura é a gravação sobre uma matriz de metal? Os processos para esse tipo de expressão são diversos e Feige utilizou vários deles Aqui temos um exemplo de água forte Na técnica de água forte a chapa metálica é coberta por um verniz protetor e a gravação é feita com uma ponta metálica que ao mesmo tempo que desenha retira o verniz Em seguida a chapa é mergulhada em uma solução para que o desenho fique gravado na placa Isso ocorre porque a parte do verniz que foi retirada então exposta ao ácido é corroída mordida pela solução Depois de feito esse processo o verniz é retirado com querosene e após esse processo de gravação é feita a entintagem e a impressão em uma folha úmida Página 21 Audio descrição Duas figuras Água forte e água tinta sobre papel 1950 46 por 28,5 cm Calcou gravura vertical em preto cinza e branco de uma mulher com o braço sobre o ombro de uma menina encostada ao corpo dela As figuras são estilizadas A mulher está à direita de pé e de frente Ela tem o corpo e as vestimentas com partes em branco e partes em cinza Em branco a testa a face esquerda o pescoço parte do tronco o braço esquerdo a mão direita a parte inferior direita do vestido longo e o pé esquerdo Em preto o contorno do rosto o decote uma nesga do vestido sobre a perna direita A menina à esquerda tem cabelos pretos e também tem o corpo e o vestido com partes em branco e partes em cinza Em branco parte da testa a face a frente da roupa o braço direito e parte das pernas O fundo dá a ideia de perspectiva Na parte superior na altura da cabeça da mulher há uma faixa horizontal cinza esbranquiçada Abaixo há uma área maior cinzenta e totalmente tracejada de preto Traços finos e curtos em várias posições Depois uma área também ampla cinzenta como um monte com traços pretos no cume sendo a parte mais alta na altura da cabeça da menina e a parte mais baixa nos pés da mulher Por fim na parte inferior uma área cinzenta com traços pretos e finos na vertical e com inúmeras pequenas formas brancas e pretas aparentemente triangulares A gravura tem margens brancas Página 22 Qual o contexto de doação das 45 obras de Feigalstrover para a UFPE? Em fevereiro de 2020 o Departamento de Artes da Universidade Federal de Pernambuco recebeu a doação de 40 gravuras 5 matrizes cartazes de divulgação e publicações diversas da reconhecida artista e arte educadora Feigalstrover As obras foram doadas por seus herdeiros Ana Leonor Ostrover e Carl Robert Ostrover fundadores do Instituto Feigalstrover Todas as obras foram acomodadas no Memorial Denis Bernardes localizado no primeiro piso da Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco A doação fez parte das comemorações do centenário de nascimento de Feigalstrover quando também foram doadas centenas de obras para instituições culturais e universidades públicas de várias regiões do Brasil Ainda em 2019 o grupo de professores dos cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais entusiasmados com o recebimento desse importante patrimônio artístico planejou uma exposição para celebrar o centenário de nascimento da artista A referida exposição aconteceria em meados de 2020 na Galeria Capibaribe localizada no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco Diante das ações de enfrentamento à pandemia Covid-19 as estratégias de planejamento execução curadoria e mediação cultural da exposição foram readequadas para o âmbito virtual Sendo assim em agosto de 2020 uma equipe composta pela professora Luciana Borri professora Ana Lisboa professor Wilson Chiarelli Tales Colatino Vanton Ribeiro Letícia de Melo Andrade Mariana de Albuquerque Daniel Nogueira Alexandra Jaroqui Mafaela Elisabeth Thais Arruda e Joana Maris iniciou uma série de proposições de extensão intitulada Feigalstrover Interfaces Página 23 9508 Água forte Água tinta Olaves e ponta seca sobre papel 1995 59,5 por 39,5 centímetros Gravura vertical em branco lilás cinza e preto com margens brancas Há uma forma triangular branca no canto superior esquerdo cujos lados ocupam a margem superior e a metade da lateral esquerda O lado em diagonal do triângulo é ondulado Sobre o branco há manchas lilás superpostas na borda superior e uma maior na base do triângulo Abaixo há uma área disforme em preto e branco que ocupa mais da metade da imagem em diagonal a partir do canto inferior esquerdo até próximo ao canto superior direito A parte superior é esbranquiçada com algumas manchas pretas e traços falhados acinzentados na vertical e abaixo uma área preta à esquerda e acinzentada à direita No canto inferior direito há uma parte esbranquiçada e acinzentada com um traço preto fino e regular na diagonal e outros traços pequenos e curvados na borda Na margem inferior à esquerda a numeração da gravura 1 barra 50 e ao centro a assinatura Ostrover 95 A ponta seca é um processo simples da calcogravura Já ouviu sobre? A técnica de ponta seca é a incisão direta a partir da utilização de um instrumento de ponta fiada utilizada para riscar diretamente a chapa criando rebarbas e produzindo na impressão efeitos aveludados nas linhas Nesta obra além da ponta seca Faiga usou a água tinta e a água forte Página 24 Audiodescrição 5602 Água forte e água tinta sobre papel artes 1956 28,7 por 45,5 cm Gravura horizontal nas cores laranja, bege cinza, branca e preta composta por três áreas distintas A primeira área na metade superior da imagem é em laranja e bege A partir da esquerda duas faixas verticais alaranjada e bege seguidas de uma faixa horizontal laranja escura até a lateral à direita e abaixo outra faixa bege A segunda área cinza e preta dá ideia de relevo Ela está à esquerda superposta à primeira área Ela tem formato triangular com contornos finos e pretos e manchas cinza escuras Um dos ângulos está próximo à borda superior no limite das faixas verticais laranja e bege A direita acima da base do triângulo tem uma forma preta em meia lua a parte curva abaixo Acima há um traço horizontal A terceira área em branco cinza e preto que ocupa a parte da metade inferior tem ampla área branca com pequenas formas traços e pontilhados pretos e cinzentos distribuídos de maneira aleatória E na margem inferior à esquerda há dois blocos de formas cinzentas com traços finos e pretos que dão ideia de relevo A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração da gravura 21 barra 50 E ao centro a assinatura Ostrover 56 Vamos falar agora sobre a água tinta outra técnica da calcogravura A água tinta é um processo no qual a superfície da placa é coberta com uma resina em pó e depois é aquecida formando uma rede de pequenos pontos que impedem a corrosão do ácido permitindo que a substância atue nos espaços entre as partículas Essa técnica possibilita a obtenção de meios tons e sombreados Na obra em questão Feigalstrover uniu as técnicas de água tinta e água forte Página 25 Audiodescrição 66-16 Água tinta e buril sobre papel 1966 24,5 por 47,5 cm Gravura horizontal composta por duas áreas uma menor em tom de vinho e preto e outra maior em branco com nuances de cinza e traços em vinho e preto A área menor em tom vinho escuro mesclado com preto tem cinco lados Está localizada a partir do canto superior esquerdo estende-se até um pouco mais da metade da largura e a um terço da altura O lado esquerdo é pequeno e vertical e o oposto é maior em ligeira diagonal descendente à esquerda A partir de cada lateral décima diagonal Elas formam um ângulo ao centro O lado direito é ondulado Abaixo a área vinho à esquerda há uma área acinzentada e com traços brancos irregulares Colada ao lado ondulado da área vinho escuro na área central e no quadrante inferior direito há uma profusão de traços superpostos curtos pretos e vinhos ora verticais ora paralelos ora entrecruzados que dão ideia de volume às formas À direita uma área com traços pretos verticais com manchas brancas que elevam-se até a borda superior e a lateral da imagem a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda em letra manuscrita prova de artista e a assinatura Ostrover 66 Você já ouviu falar em Buril? Trata-se de uma ferramenta de aço com ponta cortante usada na gravação para abrir traços bem finos Foi com ela que Fagia conseguiu esses efeitos de linhas fininhas que vemos nesta calcogravura Além do Buril ela usou a técnica de água tinta para alcançar o resultado final da obra Página 26 Áudiodescrição 5501 Água tinta buril e ponta seca sobre papel 1955 45,5 x 62,5 cm Gravura composta por áreas em vinho, preto, cinza, bege, verde e branco e uma faixa preta vertical na lateral à direita Na metade superior a partir da borda a área vinho que ocupa quase metade da gravura tem formato irregular com a extremidade inferior em curva a partir da esquerda seguida de uma linha em diagonal ascendente à direita até a parte superior próxima à faixa preta lateral superposta a área à esquerda uma parte cinza disforme e uma forma em trapézio bege à direita Sobre as partes cinza e bege há um traço preto curto na horizontal acima e uma faixa preta vertical que cruza um pouco a área da metade inferior da imagem Na parte superior à direita há uma forma bege levemente em diagonal com traços em diagonal pretos, curtos e regulares dentro dela Abaixo há uma área preta e cinza que vai até a borda inferior Na metade à direita há uma área quadrada superposta e regular bege com tracejados em verde na horizontal e na vertical na parte superior e pontilhados verdes na metade inferior e na lateral à direita há uma forma triangular estreita e comprida acinzentada com um ângulo mais agudo acima No limite entre os planos superior e inferior a partir da lateral esquerda há uma forma branca estreita com detalhes em preto fragmentada que se transforma em dois traços paralelos e por fim em um único traço até a parte de cima da área bege A maior parte da imagem tem pontilhados brancos A gravura tem margens estreitas na cor bege Nesta obra a artista uniu as técnicas de água tinta e ponta seca No mesmo ano de realização desse trabalho 1955 Faiga ganhou o Prêmio Nacional de Gravura na 4ª Bienal de São Paulo Página 27 Onde as obras estão acomodadas? Todas as 40 obras e 5 matrizes de Feigalstrover estão acomodadas no Memorial Denis Bernardes localizado na Biblioteca Central da UFPE O memorial conta com 11 fundos documentais dentre os quais podem ser encontradas bibliotecas pessoais de ex-professores ligados à UFPE como o Fundo Documental Rui Antunes e o Fundo Documental Metódio Maranhão cada um contendo cerca de 10 mil títulos Além disso o memorial também abriga os fundos documentais da Escola de Medicina e da Escola de Belas Artes Nestes fundos podemos encontrar uma gama de documentos anteriores à junção dessas instituições para a criação da Universidade do Recife criada em 1946 Posteriormente no ano de 1967 a Universidade foi integrada ao novo grupo de instituições federais do país e sendo então denominada Universidade Federal de Pernambuco O espaço abriga também o importante acervo da Oficina Guayanazes de Gravura 1974-1995 Acervo em papel de alto valor artístico e negável valor documental cerca de 2 mil gravuras em sua maioria litografias consolidado ao longo de mais de duas décadas de produção artística que foi doado em 1995 à Universidade Federal de Pernambuco após a dissolução da Oficina Guayanazes A coleção contém matrizes e trabalhos de produção desse importante movimento artístico iniciado em Pernambuco em 1974 pelos artistas João Câmara e Delano O acervo de Feigal Strover está disponível para consulta de qualquer interessado mediante agendamento junto ao Memorial Denis Bernardes Página 28 Áudio e Descrição Estudo Gravura em Metal 1992 32x24,7 cm Gravura horizontal bege e branca A imagem predominantemente bege tem uma faixa vertical branca e estreita à direita um pouco depois da metade que divide a gravura em duas partes bege mais escuro à esquerda e mais claro à direita Há faixas verticais manchas mais claras e pequenos pontos brancos por toda a imagem A gravura tem margens brancas Encerramos o ciclo das gravuras em metal da nossa coleção com esse estudo datado de 1992 Esse ano foi marcado por diversas perdas pessoais na vida de Feigal Faleceram seu marido o historiador e filósofo Heinz Ostrover e seu mestre amigo o gravador Lívio Abramo Apesar dos momentos difíceis na sua vida pessoal a obra de Feigal expandia seus horizontes Uma exposição que fazia uma retrospectiva da sua obra chegaria a Moscou Feigal foi a primeira artista latino-americana a mostrar seu trabalho na Rússia desde a Revolução Bolchevique em 1917 Página 29 Áudiodescrição Composição abstrata Aquarela 2.076,5 por 57 centímetros Pintura com a técnica da aquarela em nuances de azul cinza rosa e preto sobre fundo branco À esquerda na lateral manchas verticais mescladas com azul cobalto sobre azul piscina e na borda superior mescla de azul claro com azul escuro mescladas com um pouco de preto Ao centro uma forma preta fragmentada e estreita vai da margem superior em ligeira diagonal até o canto inferior à esquerda À direita forma as manchadas e borradas em tons de azul mas larga na parte superior e vai se estreitando até o canto inferior Entre as nuances de azul e preto à esquerda e as do azul à direita Há manchas cor-de-rosa suave entre outras pequenas manchas azuis no entorno da forma preta em ligeira diagonal Na borda inferior um pouco à esquerda sobre a imagem a assinatura Ostrover 2000 A pintura tem margens brancas e estreitas A aquarela é uma técnica de pintura que consiste em pigmentos dissolvidos em água A intensidade e a transparência das cores permitem possibilidades cromáticas e resultados diversos Há duas formas de execução aquarela úmida e aquarela seca A aquarela úmida surge na interação do pigmento com o papel previamente úmido gerando um efeito visivelmente fluido da mistura entre a tinta e a água presente no papel Já a técnica de aquarela seca consiste em trazer a umidade do próprio pincel com o pigmento a forma de pintura que conhecemos mais comumente gerando traços mais definidos Página 30 Audio descrição Cantada Cantada Aquarela 1999 75,8 por 56,5 cm Pintura em aquarela vertical nas cores rosa azul vinho violeta e preto mescladas escorridas sobre fundo branco Uma grande forma colorida ocupa quase toda a área da imagem em diagonal a partir do quadrante superior à esquerda até o canto inferior à direita A forma tem uma mancha irregular azul escura com detalhes em preto em diagonal centralizada superposta a todas as nuances de cor misturando-se com elas As cores mais vívidas na parte superior da pintura e mais claras na parte inferior A partir da borda superior à direita pinceladas azuis em degradê descem até encontrar a forma colorida Na borda inferior à esquerda há também manchas azuladas e traços rosados sutis A pintura tem margens brancas e estreitas À esquerda na borda inferior sobre a imagem a assinatura da artista Ostrover barra 1999 Página 31 Áudio descrição 80-10 Litografia sobre papel 1980 37,5 por 55 centímetros Gravura em preto e branco na horizontal composta por duas áreas horizontais Na borda inferior há uma faixa larga acinzentada com manchas em branco gelo ao centro Acima uma faixa estreita mesclada em branco e preto ondulada com pequenos traços fragmentados curvos pretos e brancos Acima uma faixa branco-neve que divide a gravura ao meio seguida por outra faixa estreita mesclada em branco e preto com manchas brancas e pequenos traços pretos fragmentados e curvos na extremidade superior As faixas branco-neve e a mesclada acima se estendem da lateral esquerda até a borda superior e seguem para a direita formando uma mancha branca e cinza ovalada centralizada na margem superior superposta a um fundo preto O fundo forma uma faixa estreita na lateral esquerda e outra mais larga na direita A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração da gravura 91 barra 100 e à esquerda a assinatura Ostrover 1980 Você sabia que litografia é a gravação com lápis gorduroso sobre uma matriz? O nome litografia vem do grego litos que significa pedra e grafen escrita Nesta técnica o artista faz desenhos com lápis à base de materiais gordurosos em cima de uma pedra calcária ou placa de metal Após o desenho finalizado a matriz passa por diversos processos químicos conhecidos como acidulações fixando a gordura na matriz Depois desse processo a imagem estará pronta para impressão A pedra de calcário gravada pode ser reutilizada para a produção de uma nova obra Esse processo chama-se granitagem Para apagar o desenho anterior esfrega-se carborundo sobre a pedra úmida e depois lixa-se com outra pedra calcária Página 32 Qual a importância de Feige Ostrover para os campos da arte e da educação A importância de Feige como artista se dá principalmente no campo da gravura apesar de ela também ter produzido diversas obras em outros suportes Isto porque a gravura se conecta com sua preocupação em levar a arte para além dos sistemas oficiais A característica de reprodutibilidade da gravura que permite a produção de vários originais de uma mesma obra torna estes trabalhos de certa forma mais acessíveis do que as obras produzidas sobre um suporte não reprodutível Também se fez notável a importância da presença de Feige na história da arte brasileira ao lado de suas e de seus colegas contemporâneos no movimento modernista brasileiro Feige Feige Trover levou em consideração questões relacionadas às problemáticas sociais e isso foi decisivo no início da sua poética passou a ver a arte em termos de linguagem e espaço a partir da compreensão que teve do cubismo lentamente a partir de 1950 foi mudando do estilo figurativo para o abstrato dedicou-se aos estudos da percepção e da estrutura para compreender o problema da arte a artista e educadora acreditava que a criatividade é uma faculdade inerente ao ser humano e a arte é uma potencialidade que todas e todos podem acessar Feige contribuiu com ações no campo da educação utilizando a arte como instrumento de transformação e auxiliando na formação da sensibilidade além de socializar o ensino da arte Feige deixou um legado com métodos e princípios no processo educativo e criativo Página 33 Audiodescrição 8106 Litografia sobre papel 1981 40,5 por 60 centímetros Gravura colorida horizontal em tons avermelhado alaranjado amarelo bege verde e marrom Na parte superior há uma faixa horizontal de fundo branco com manchas avermelhadas Abaixo uma linha ligeiramente curva amarela seguida de uma parte sombreada amarronzada e esverdeada gradativamente sendo a área central mais esbranquiçada Na metade inferior à esquerda e à direita há traços estreitos marrons em diagonal Ao longo da lateral à direita há um traço marrom em ligeira diagonal à esquerda com manchas marrons espalhadas em volta da extremidade superior A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração 89 barra 109 Página 34 Audio descrição 8309 Litografia sobre papel 1983 42 por 67,5 cm Gravura horizontal em verde bege marrom rosa cinza e branco Na parte superior uma área horizontal bege equivalente a um terço da imagem com uma faixa verde ao longo da borda Abaixo uma área mais larga com a parte superior branca e o restante em degradê de marrom mais escuro na metade inferior Abaixo há uma área menor rosa e branca com curvas A seguir uma área irregular marrom com um contorno ondulado que vai até quase a borda inferior à direita A partir do centro da borda inferior há um traço cinza com duas ramificações que se alonga em diagonal à esquerda na parte superior se afina e segue até a borda paralelo ao traço um pouco à direita Na área central à esquerda há um traço cinza ligeiramente curvo a partir da borda superior até o fim da parte bege A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração 97 barra 100 e à direita a assinatura Ostrover 1983 Você sabe o que significam esses números nas fichas técnicas das obras? A litografia em questão está numerada como 8309 Os dois primeiros números representam o ano em que ela foi produzida em 1983 E os dois últimos neste caso 09 significam que este é o nono trabalho realizado em 1983 A pesquisadora Maria Luísa Távora explica que os primeiros trabalhos abstratos de Faiga eram intitulados buscando realizar pontes poéticas Porém quando a artista percebeu que essa nomeação conduzia o olhar dos observadores limitando a apreciação da obra deixou então de nomear e começou a usar como título um número que inclui as duas informações sobre a obra conforme explicado acima Página 35 como uma lua cheia na parte central e algumas pequenas formas brancas espalhadas A seguir a partir do canto superior à esquerda parte de uma montanha roxa escura em declive acentuado para a direita até a área central da imagem e em declive suave até o canto superior direito Há pequenas manchas roxas no limite entre a área montanhosa e a alaranjada Abaixo da montanha há formas em roxo mais claro mescladas de branco e cinza semelhantes a colinas que seguem até o canto inferior à direita Na metade inferior à esquerda há formas pontiagudas semelhantes a rochas pretas com detalhes brancos A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração 97 barra 100 e a assinatura Ostrover 1990 Página 36 Audio descrição 80 a 24 litografia sobre papel 1980 40 por 60 centímetros Gravura horizontal em azul verde branco e marrom como uma paisagem Na borda superior há uma faixa horizontal azul clara Abaixo há uma faixa mais larga verde esfumada A partir da lateral superior esquerda uma forma mesclada com marrom branco e verde como uma montanha desce em diagonal até um ponto abaixo da metade horizontal da imagem e segue na horizontal até a lateral à direita Superposta a forma montanhosa há traços e manchas verdes borrados e disformes em diagonal e na horizontal A gravura tem margens brancas Na margem inferior à esquerda a numeração 1 barra 40 e à direita a assinatura Ostrover 1980 Página 37 Qual a importância do novo acervo de Feigl-Ostrover para a comunidade da UFPE? A doação recebida pelo UFPE faz parte das ações realizadas pelo Instituto Feigl-Ostrover com o objetivo de comemorar o centenário de nascimento da artista As doações a diversas instituições integram estas ações pensadas e direcionadas de acordo com uma das convicções de Feigl-Ostrover Nas palavras de sua filha um de seus pensamentos era que a arte é um patrimônio da humanidade A chegada destas obras representa uma imensa colaboração não apenas para o acervo que a universidade já possui mas também configura-se como um material de estudo para os professores e estudantes de artes chamando nossa atenção não apenas para as obras recebidas mas também para todo o legado artístico e intelectual de Feiga Este presente possibilitará aos estudantes e professores especial contribuição em sua formação reflexão e aprendizado além da elaboração de estudos e textos sobre Feiga e suas ideias O acervo de Feiga vem para dinamizar e contribuir com a construção do sensível da comunidade acadêmica e arredores criando um espaço onde as pessoas podem se reunir para explorar interagir aprender e ensinar um acervo que é de responsabilidade da universidade possui um papel importante na difusão e na democratização do conhecimento o acervo é uma excelente porta de entrada para o universo da arte na comunidade Página 38 Áudio e Descrição 8101 Litografia sobre Papel 1981 60 por 40 cm Gravura vertical de uma paisagem noturna com lua cheia nas cores azul branco verde e preto na parte superior da imagem à direita um círculo azul claro pontilhado superpõe-se a uma área horizontal azul escura com manchas em tons mais claros de azul abaixo há uma área branca com curvas na parte superior como nuvens a seguir entremeada com a área branca uma área verde com manchas azuladas e depois uma área branca como se fosse a espuma da água abaixo na metade inferior da imagem há formas pretas mescladas com branco pontudas e disformes como se fossem rochas a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda a numeração 89 barra 100 e à direita a assinatura Ostrover 1981 Página 39 Audiodescrição 80 a 28 litografia sobre papel 1980 60 por 40 centímetros gravura vertical em tons de azul verde e branco uma área azul em degradê mais escuro na parte superior ocupa os dois terços superiores da imagem um grande círculo azul sombreado está superposto à área azul no alto à direita quase se confundindo com um azul mais escuro abaixo uma área plana branca ocupa o terço inferior restante isso perposta a ela uma forma verde mesclada de branco com pequenas formas irregulares e onduladas em diagonal ascendente a partir do canto inferior esquerdo até a lateral à direita à esquerda em toda a lateral aleatoriamente há pequenas formas alongadas e traços pequenos agrupados na lateral inferior à direita abaixo da forma verde há manchas brancas superpostas e uma mancha azul clara a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda a numeração 93 barra 100 e à direita a assinatura ostrover 1980 página 40 áudio descrição 5823 xilogravura sobre papel 1958 29,7 por 84,5 centímetros gravura horizontal em preto e branco com margens brancas a imagem de fundo preto é composta por um emaranhado de fios brancos e cinzentos no sentido horizontal alguns paralelos outros curvos ou inclinados em toda a extensão e fios em sentido vertical aglomerados em três blocos na metade à direita entre os fios há faixas e traços brancos estreitos e curtos na horizontal e há também aglomerados de pontos brancos em formatos variados um maior ao centro comprido em ligeira diagonal ascendente você sabe como funciona a xilogravura? parte 1 de 2 popularizada por diversos artistas nordestinos a técnica de xilogravura é a gravação em relevo sobre uma matriz de madeira depois de lixada e preparada pelo gravador a matriz recebe imagem transferida por decalque ou o artista desenha sobre a própria madeira depois o processo de gravação do desenho na placa é geralmente feito com um utensílio chamado goiva objeto cortante que permite a retirada das partes indesejadas da matriz neste processo o artista realiza uma espécie de entalhe a remoção dessas porções de madeira permite que se forme um relevo essa será a parte da matriz que receberá tinta e será impressa após finalizado o entalhe a superfície da madeira é então coberta de tinta e a impressão é feita em papel ou tecido a partir de uma matriz é possível realizar um grande número de impressões entretanto dependendo da madeira e de seu manuseio por conta da própria organicidade do material este tipo de matriz pode sofrer pequenas modificações decorrentes do uso o contraste e a formação do desenho se dão no processo de retirada a tinta cobre as partes salientes da matriz enquanto as partes removidas não aparecem na impressão podemos visualizar melhor a xilogravura na obra 5823 de Faiga as partes brancas foram retiradas com a goiva e as pretas formam o relevo que foi impresso esta obra fez parte do conjunto de trabalhos premiados na 29ª Bienal de Veneza em 1958 página 41 áudio descrição matriz de xilogravura catalogação ifo número 2646 barra 2 imagem vertical em tom predominantemente marrom e preto com pequenas áreas na cor laranja a gravura tem quatro subdivisões horizontais algumas com superposições de marrom mais claras que dão ideia de textura com partes alaranjadas uma pequena mancha na parte central da margem superior outra na área superior à direita no primeiro terço da imagem outra no segundo terço à esquerda próxima à borda e outra mais abaixo à direita você sabe como funciona a xilogravura parte 2 de 2 dentre as obras recebidas pela UFPE fomos agraciados com matrizes de faiga este material é de grande importância porque conhecendo a matriz é possível perceber a forma como a artista trabalhava um diferencial do trabalho de faiga é que ao contrário do que acontece normalmente na xilogravura no qual o artista remove partes da matriz faiga às vezes fazia o contrário adicionava relevo colando pedacinhos de compensado na matriz o que permitiu criar matrizes com um efeito único ao analisar as gravuras podemos deduzir como ela trabalhou para criar aquela imagem ao olhar a matriz é possível ter um olhar mais preciso e saber exatamente o que ela fez entretanto associar a matriz à sua impressão no caso de faiga é um grande desafio pois faiga realizava impressões sobrepostas de diferentes matrizes criando variadas composições página 42 quais foram as atividades de mediação cultural desenvolvidas nesse projeto o projeto faiga-ostrover interfaces foi desenvolvido em três etapas formação artístico-pedagógica minicurso para a comunidade acadêmica e exposição virtual das obras nos perfis do Instagram da Galeria Capibaribe arroba Galeria Capibaribe e do Instituto de Arte Contemporânea arroba IEC Benca primeira etapa formação artístico-pedagógica nesta etapa ocorrida entre agosto e setembro de 2020 um grupo de oito estudantes do curso de graduação em artes visuais da UFPE participou de atividades específicas de formação para conhecer o legado da artista e suas principais obras foi nesta oportunidade que exploramos as obras fotografando-as e organizando-as no memorial Denis Bernardes lemos o livro criatividade e processos de criação de Feiglstrover editora Vozes Petrópolis assistimos diversos vídeos disponibilizados na internet e conhecemos as ações e acervo do Instituto Feiglstrover segunda etapa minicurso sobre Feiglstrover nos meses de outubro e novembro as professoras Luciana Borre Ana Lisboa e o professor Wilson Chiarelli junto aos estudantes participantes da primeira etapa do projeto ministraram um minicurso sobre artista e o acervo recebido pela UFPE para 50 participantes da comunidade os objetivos do minicurso foram ler o livro criatividade e processos de criação de Feiglstrover da editora Vozes Petrópolis conhecer o contexto histórico e artístico de Feiglstrover e também conhecer os processos de criação em gravura e serigrafia de Feiglstrover interpretando imagens e ampliando o repertório visual terceira etapa exposição virtual a terceira etapa aconteceu concomitantemente ao minicurso onde as 40 obras e 5 matrizes de Feiglstrover foram apresentadas virtualmente ao público pelos perfis da Galeria Capibaribe Recife Brasil e do Instituto de Arte Contemporânea Recife Brasil no Instagram as obras foram apresentadas em blocos relacionados às técnicas utilizadas pela artista com a descrição das mesmas e postagens explicativas Página 43 Audiodescrição 9402 Chilo Gravura sobre papel 1994 47,3 por 85,1 cm Gravura horizontal nas cores laranja rosa lilás cinza bege marrom A imagem A imagem tem fundo lilás contornado por uma faixa estreita bege colada ao contorno bege nas bordas superior e inferior há uma faixa rosa com pequenas manchas e traços beiges um pouco mais larga que o contorno bege ao centro uma faixa marrom e laranja larga e transversal em diagonal com uma forma marrom disforme pontiaguda que vai da parte superior esquerda em diagonal para o canto inferior direito e do canto direito para a esquerda horizontalmente A faixa tem sobreposição de manchas e traços verticais alaranjados Por trás da faixa marrom há uma forma cinza pontiaguda e disforme visível na borda inferior à esquerda e na parte superior à direita Na metade inferior à esquerda e à direita da faixa central há um anglomerado horizontal de pequenos riscos verticais alaranjados A gravura tem margens brancas Na borda inferior sobre a faixa estreita bege e à esquerda a numeração da gravura 5 barra 50 e à assinatura Ostrolver 1994 Página 44 Áudio Descrição 7006 Chilo Gravura sobre papel 1970 25,5 por 36 centímetros Gravura horizontal em verde rosa branco laranja e cinza A imagem tem uma grande forma retangular rosa escura com lados irregulares ao centro e rosa claro nas bordas superior e inferior A forma ocupa quase toda a área da gravura de fundo acinzentado Superposta a forma rosa escura centralizada a uma faixa horizontal estreita mesclada nas cores verde e branca composta por pequenos retângulos No restante da forma há uma grande concentração de pequenos retângulos alaranjados e rosa escuros Os rosa escuros estão mais concentrados na parte superior sobre o fundo rosa claro nas laterais também há retângulos alaranjados em pouca quantidade a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda a numeração 59 barra 60 e a assinatura Ostrover barra 70 página 45 áudio descrição álbum 10 gravuras xilogravura 1956 21,6 por 20 centímetros xilogravura em tons de cinza preto marrom azul e branco com fundo cinza claro de cima para baixo na parte esquerda há uma forma cinza escura retangular na horizontal com traços finos cinza claros a outra forma cinza escura falhada com matizes de branco e traços horizontais finos brancos e formas irregulares azuis algumas mais falhadas com traços finos cinza na parte direita na borda superior há uma mancha marrom abaulada uma forma irregular preta pequena com traços cinza na horizontal à direita da forma há três faixas pequenas e brancas na horizontal entre traços brancos em diagonal e pequenas manchas brancas no canto inferior direito há uma forma retangular preta na vertical com traço horizontal bege um pouco abaixo da metade da forma a gravura tem margens brancas largas na margem inferior à esquerda em letra manuscrita prova de artista álbum dez gravuras e à direita a assinatura Ostrover 56 Página 46 como se fossem raios de cima para baixo na parte inferior uma faixa estreita em tom rosa claro de um lado a outro seguida de outra faixa na borda inferior de fundo alaranjado com traços amarelos e finos na horizontal a gravura tem bordas brancas na margem inferior à esquerda a numeração 1 barra 50 e a assinatura Ostrover 71 Página 47 áudio descrição matriz de estilogravura catalogação ifo número 2637 matriz de madeira vertical amarronzada com manchas de tinta verde e talhos na madeira composta por cinco faixas horizontais de cima para baixo na primeira área uma faixa estreita com manchas de tinta verde e alaranjada depois uma faixa mais com quatro talhos irregulares pontudos e manchas de tinta verde abaixo uma faixa mais larga que equivale a dois quintos da gravura com manchas de tinta verde e riscos na madeira a seguir uma faixa com talhos alguns inclinados uns pontudos outros com formas angulares a última faixa é marrom com manchas esverdeadas há uma mancha verde clara em diagonal que desce da extremidade superior à direita da quarta faixa até a borda inferior da última faixa continua para a esquerda mais estreita e sobe em curva até a metade da lateral da quarta faixa página 48 áudio descrição 7101 xilogravura sobre papel 1971 86,5 por 44,8 centímetros gravura vertical em azul verde marrom cinza e bege com superposição de cores e formas um grande retângulo vertical centralizado sobre um fundo manchado de bege e azul uma larga faixa azul com manchas verdes atravessa a imagem em diagonal a partir da lateral superior à direita até a lateral inferior à esquerda na parte superior da faixa as manchas são verde escuras e na inferior são verde claras entre as manchas há traços azuis rajados e pontudos espalhados em diagonal no limite entre as manchas verde claras e verde escuras há um traço fino horizontal azul escuro de um lado a outro do retângulo cortado por traços diagonais pequenos finos da mesma cor acima paralelo ao traço fino há um traço mais grosso azul escuro no canto superior esquerdo forma-se um triângulo azul claro e no inferior direito um triângulo cinza a partir da borda inferior sobre o triângulo cinza e em parte da faixa arriscos em forma de arco em verde marrom a gravura tem margens brancas na margem inferior à esquerda a numeração 45 barra 50 e a assinatura Ostrover 71 página 49 áudio descrição álbum 10 gravuras xilogravura 1956 21,5 por 19 centímetros gravura vertical composta por 3 blocos retangulares cinza faixas verticais e traços pretos com fundo branco gelo acima um bloco cinza retangular maior centralizado a partir da borda superior abaixo outro bloco mais estreito com a parte final superposta ao último bloco mais largo com um traço vertical branco na parte superior à direita sobre os blocos há faixas estreitas e traços pretos verticais a partir da extremidade superior direita do primeiro bloco desce um traço vertical que continua ao lado do segundo bloco cruza o terceiro em diagonal descendente e ultrapassa a extremidade inferior à esquerda dos blocos há um traço maior na parte superior uma concentração de traços e faixas finas na parte central e três traços na parte inferior a gravura tem margens estreitas brancas página 50 áudio descrição 7013 xilogravura sobre papel 1970 94,5 por 40 centímetros gravura vertical em tons de verde superpostos com detalhes em azul verde bege creme um tom de verde vívido se alonga da borda superior com irregularidades e vai se estreitando até a metade inferior à esquerda superposto a um tom verde mais claro e fosco no restante da área na parte superior vislumbra-se uma área creme e abaixo dela outra área um pouco maior com listras horizontais beiges na lateral à direita há formas azul claras pontiagudas de cima abaixo e na metade inferior da imagem há uma grande mancha azul clara a partir da margem direita que se alonga até quase o canto inferior esquerdo sobreposta a mancha a pontilhados azuis escuros formando uma mancha esmaecida em diagonal no canto inferior direito há uma pequena área verde escura a gravura tem margens estreitas brancas na margem inferior à esquerda a numeração 50 barra 50 e a assinatura ostrover 70 página 51 glossário calcogravura gravura realizada em metal utilizando qualquer das técnicas diretas ou indiretas de gravura de incisão a imagem impressa é açucada depois é entintada e passada na prensa há vários procedimentos para gravar o metal água forte água tinta ponta seca e buril água forte técnica indireta da gravura calcográfica que corrói a superfície de uma placa de metal mediante a ação de algum tipo de mordente a imagem que será desenhada é realizada com uma ponta seca que descobre o verniz protetor da placa a chapa é colocada no ácido que corrói as partes descobertas formando as incisões que receberão a tinta para impressão água tinta técnica indireta da gravura calcográfica que se obtém efeitos tonais parecidos com aguadas de nanquim a resina em pó como breu aquecida e aderida na placa permite graduações tonais a resina atua como verniz impermeabilizando a placa da ação do mordente e forma uma retícula de pequenos vazios estes vazios são corroídos pelo ácido o resultado na impressão tem característica granulada ponta seca técnica direta de incisão da gravura calcográfica utilizando uma ferramenta de ponta afiada serve para sulcar o metal a seco e os traços que se obtém são bem característicos por serem aveludados pelo fato de reter a tinta ao redor das rebarbas buril ferramenta ferramenta utilizada na técnica direta da gravura em metal e na xilogravura é uma ferramenta de aço temperado de seção quadrada afiada em forma de V xilogravura técnica de impressão em relevo realizada sobre madeira as partes retiradas pelas ferramentas produzem a imagem que receberá tinta por meio do rolo de impressão litografia técnica de impressão plana tem como princípio a incompatibilidade da água com a gordura sobre uma pedra calcária se elabora a imagem a partir de lápis gorduroso ou pincel com tinta litográfica por meio de uma mistura de goma arábica e ácido nítrico se prepara a pedra com a finalidade de tornar as áreas não trabalhadas mais sensíveis à água para entintar se umedece a superfície a água penetra nos poros da pedra e é repelida nas partes gordurosas em seguida a matriz é entintada com rolo e tinta oleosa depositando-se só na área a ser impressa coloca-se uma folha de papel em cima da pedra calcária e passa na prensa litográfica serigrafia técnica de impressão que tem como matriz um tecido de nylon ou seda esticada em um bastidor o tecido é obstruído nas partes que não há desenho por meio de uma emulsão fotossensível ou manual a matriz é posta no papel e a tinta é puxada por meio de um rodo de borracha que espalha a tinta no interior do bastidor passando a imagem não invertida para o papel página 52 na faixa e se inscrever na faixa sobre os traços escudos na faixa alaranjada há traços bejes na faixa vinho mais larga os traços se concentram na metade inferior Primeiro, alguns traços rajados alaranjados E mais abaixo, formas azuis e verdes Entremeadas por pontilhados alaranjados Na metade inferior, superposta Tem uma foto em preto e branco de faiga A mesma da página 2 Vista até o busto, olhando para baixo Ela é branca, magra, tem cabelos escuros e curtos Pouco volumosos Rosto oval, sobrancelhas delineadas Olhos amendoados, nariz afilado e boca carnuda Usa avental claro com manchas escuras sobre blusa escura Na margem inferior, sobre fundo branco Apoio, logos da UFPE, PROESC Pró-Reitoria de Extensão e Cultura E Centro Cultural Benfica Realização, logos IAC UFPE Instituto de Arte Contemporânea CAC, Centro de Artes e Comunicação E Galeria Capibaribe Na metade superior, em letras vermelhas Projeto Feiglstrover E a seguir, em letras brancas Em 14 linhas, a ficha técnica Reitor, professor doutor Alfredo Macedo Gomes Vice-Reitor, professor doutor Moacir Cunha de Araújo Filho Diretor do Centro de Artes e Comunicação Professor doutor Murilo Arthur Araújo da Silveira Chefe do Departamento de Artes Professora doutora Roberta Ramos Coordenador dos Cursos de Artes Visuais Professor doutor Eduardo Romero Proponentes do projeto Professora doutora Luciana Borri Professora doutora Ana Lisboa E Thales Colatino Elaboração do catálogo Professora doutora Luciana Borri Professora doutora Ana Lisboa Thais Arruda e Alexandra Jarocchi Radui Revisão final Thales Colatino Diagramação Valton Ribeiro Fotografias Valton Ribeiro Equipe proponente Luciana Borri Ana Lisboa Wilson Chiarelli Thales Colatino Valton Ribeiro Letícia de Melo Andrade Mariana de Albuquerque Penha Daniel Nogueira Alexandra Jarocchi Radui Rafaela Elizabeth Thais Arruda E Joana Maris Equipe de acessibilidade Roteiro de audiodescrição Diana Cavalcanti E Laís Castro Consultor Milton Carvalho Locução Daniele França Gravação e edição Diogo Lopes A acessibilidade deste catálogo Foi aprovada pela lei Aldir Blanc Pernambuco A 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 B A 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 Obrigado.